Exact Apply, procedimentos de enxágue e lavagem do sistema de solução. Este vídeo contém quatro tópicos principais sobre o passo a passo de como realizar a limpeza do sistema de pulverização Exact Apply em diferentes situações, onde abordam uma sequência de ações e boas práticas a fim de se obter o bom funcionamento e longevidade do sistema. Evite contato com produtos químicos. Para isso, siga tanto as recomendações com relação ao uso de EPIs presentes no manual do operador, quanto aquelas presentes no manual do fabricante do defensivo agrícola. Este guia não se trata sobre a limpeza de válvulas manuais e outros componentes do sistema de solução. Para mais informações sobre limpeza em outros componentes, favor consultar o manual de operação da máquina. Este vídeo não substitui a leitura e o entendimento por parte do usuário das diretrizes contidas no manual do operador. Leia com atenção todas as recomendações de utilização presentes no manual do operador. Recomenda-se o atendimento do seguinte procedimento diário, logo após o término da aplicação. Drenem os defensivos do tanque de solução remanescente da última aplicação em local apropriado. Abasteça o tanque de solução com 200 litros de água limpa. Posicione a válvula de pressão para a posição de enxágue. Ligue o agitador. Certifique-se de que a válvula manual do agitador esteja aberta. Ligue a bomba de solução e a mantenha funcionando por 5 minutos. Desligue a bomba de solução e drene a água do tanque de solução. Remova os filtros de linha de solução. Limpe-os e remonte-os. Abasteça o tanque de solução com 500 litros de água limpa. Posicione a válvula de pressão para a posição de enxágue. Ligue a bomba de solução e mantenha em funcionamento por 5 minutos. Posicione a válvula de pressão para a posição de pulverização. Selecione na tela de configurações do sistema de pulverização. Modo de pulverização A mais B. Pulsação fixa entre 50% e 75%. Pressão de alvo entre 500 e 600 kPa. E aperte o botão de pulverização mestre. Pulverize o conteúdo do tanque de solução, evitando esvaziar totalmente. Desligue a bomba de solução. Caso a bomba de solução trabalhe sem líquidos, danos poderão ocorrer em seus componentes. Dependendo da característica dos produtos utilizados e sequência da preparação da calda, talvez seja necessário realizar o processo de enxágue diário mais de uma vez por dia. Ou utilizar detergente adequado diariamente. Importante! Se após o enxágue restarem muitos depósitos de defensivos na parede do tanque de solução, então é recomendado executar um procedimento de limpeza mais profundo. Procedimento de limpeza profunda A frequência deste conjunto de ações poderá variar, conforme as características e solubilidade dos produtos utilizados na aplicação. O procedimento é descrito a seguir. Execute o procedimento de enxágue diário, conforme apresentado anteriormente. Execute o alívio de pressão da barra. Desmonte três aspiradores de ar de diferentes seções para verificar quanto a depósito de defensivos nos tubos de solução. Desmonte quatro válvulas solenoides aleatoriamente para verificar quanto ao desgaste dos êmbolos e depósitos de defensivos. Se forem encontrados depósitos de defensivos, por favor, realize o procedimento de limpeza pesada que logo será apresentado. Abasteça o tanque de solução com 500 litros de água limpa. Adicione detergente apropriado ao tanque de solução, seguindo a recomendação de mistura do fornecedor do produto. Posicione a válvula de pressão para a posição pulverizar. Ligue a bomba de solução e o agitador. Execute a escorva automática para suprir detergente aos bicos de pulverização. Observação Para informações sobre escorva automática, consulte o manual do operador. Posicione a válvula de pressão para a posição de enxágue. Mantenha a bomba de solução funcionando por 10 minutos ou o tempo recomendado pelo fornecedor do detergente. Posicione a válvula de pressão para a posição pulverizar. Selecione na tela de configurações do sistema de pulverização Modo de pulverização A mais B Pulsação fixa em 50% a 75% Pressão de alvo em 500 a 600 kPa E aperte o botão de pulverização mestre. Pulverize o conteúdo do tanque de solução em local apropriado, evitando esvaziar totalmente. Desligue a bomba de solução. Caso a bomba de solução trabalhe sem líquidos, seca, danos poderão ocorrer em seus componentes. Remova os filtros de linha de solução. Límpe-os e remonte-os. Execute a escorva automática com água limpa. Quando forem evidenciados resíduos e depósitos de defensivos em alguns aspiradores de ar ou solenoides, siga os procedimentos de limpeza a seguir. Execute o procedimento de limpeza profunda, que contempla passos de verificação de aspiradores e solenoides. Desmonte os aspiradores de ar dos tubos de solução para limpeza interna dos tubos de solução. Usando o kit de ferramentas do Exact Apply enviado junto com a máquina, desmonte os cartuchos, êmbolos e molas para limpá-los. Use um pincel, se necessário. Apenas monte os cartuchos quando estiverem secos, evitando assim a oxidação junto ao solenoide. Não desmonte os chicotes elétricos do sistema Exact Apply ou o porta-bicos dos tubos de solução apenas para inspeção. Apenas desmonte os porta-bicos dos tubos de solução quando for realmente necessário. Máquina parada por motivo inesperado. Caso haja uma parada não planejada do pulverizador, recomenda-se o procedimento a seguir. Desligue a agitação. Posicione a válvula de sucção para reservatório de água e ligue a bomba de solução. Selecione na tela de configurações do sistema de pulverização modo de pulverização A mais B, pulsação fixa em 50 a 75%, pressão de alvo em 500 a 600 kPa e aperte o botão de pulverização mestre. Pulverize por 5 minutos. Desligue a bomba de solução. Posicione a válvula de sucção para tanque de solução. Mantenha a agitação e a bomba de solução ligada até retomar a operação da máquina. Execute a escorva automática quando retomar a operação. Para maiores informações sobre outros sistemas e procedimentos de sua máquina, não deixe de visitar e se inscrever no canal John Deere na plataforma do YouTube e navegue pela playlist de vídeos disponível. Legenda por Sônia Ruberti